E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar ofertas americanas. Ofertas estão acontecendo aqui no site das lojas americanas. Pra quem não sabe, o site das lojas americanas vem de diversos produtos, assim como na loja física. E você pode escolher entre comprar pela internet sem sair de casa, ou comprar e retirar na loja com frete grátis. Então são várias formas que vocês poderiam aproveitar, vêm de tudo mesmo, de smartphone, notebook, até mercado, coisas pra mercado, comida. Então você pode comprar de tudo mesmo aqui no site das americanas. Eu vou estar falando pra vocês então as ofertas que estão acontecendo aqui e cupom de desconto pra vocês aproveitarem. Vou estar explicando quais as ofertas que estão acontecendo, como vocês podem aproveitar das ofertas. E também vou estar falando cupom de desconto e como aproveitar cupom de desconto aqui no site das americanas. Qualquer página que eu entrar, o link vai estar na descrição do vídeo. Qualquer oferta que eu mostrar, ou a própria página pra utilizar os cupons de desconto, porque ele só funciona se você clicar pro link da descrição do vídeo. Qualquer uma dessas páginas vai estar na descrição pra você não perder nada. Qualquer promoção, oferta, vou mostrar como funciona, como você pode aproveitar. E pra poder acessar é só clicar no link da descrição do vídeo que todas vão estar aí, beleza? Então vamos lá continuar aqui o nosso vídeo. Antes de falar pra vocês a primeira oferta, eu já queria falar pra vocês entrarem no grupo do Telegram, que lá tem diversos produtos, cupons de desconto, formas de ganhar e de economizar dinheiro de diversas lojas. Então tem cupom de desconto da Americanas, da Amazon, da Kabum, da Shopping, de vários sites. E também de aplicação de delivery, como iFood, Uber Eats, Raps, e a Delivery. Então se você quer aproveitar muito, várias promoções de cupom de desconto no seu celular, já receber sempre quando atualiza alguma coisa nova, entre no grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Caso você não se telegram, não tem problema, entre no grupo do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então entre aí nos dois grupos pra você não perder nada e ter acesso a todas as promoções que rolam na internet. Entre aí então porque os dois links vão estar na descrição do vídeo. Voltando aqui então pro nosso vídeo de ofertas da Americanas, já quero começar falando da primeira oferta que é a Black Knight, que tá acontecendo aqui. Que é uma página com vários produtos em oferta, você vai procurando quais os mais relevantes, quais estão com maior porcentagem de desconto, mas são vários produtos e é meio que uma seleção de produtos que ainda vão ficar com mais promoção, que já estão na promoção pra você aproveitar. Caso você queira filtrar aqui por menor preço, maior preço, mais vendidos, melhor avaliados, você pode estar vendo que as promoções mudam. Então as melhores elas sempre ficam mais pra baixo, então você tem que ir procurando pra descobrir as melhores promoções que rolam aqui. Mas são vários produtos selecionados pra você poder aproveitar muito, com muito desconto e muita promoção. O link pra aproveitar essa promoção aqui da Black Knight vai estar na descrição do vídeo, pra vocês clicarem na página e aproveitarem as várias promoções que estão rolando com até 70% de desconto. E a próxima página de ofertas que eu quero mostrar pra vocês é ofertas em PC Gamer. Então vários produtos pra PC Gamer, pra poder aproveitar, estão rolando com promoção aqui. Tanto monitor, SSD, cadeira gamer, tudo rolando com muito desconto. Pode ver que esse SSD aqui tá rolando com 7% de desconto. Essa cadeira gamer com 20% de desconto. Esse monitor rolando com 7%, 10%, 17% nesse daqui. Mouse também incluído nessa página. Vários monitores, várias cadeiras gamers com 20% de desconto. Tem headset, tem kit mouse, teclado, com headset. Tem de tudo aqui rolando com promoção. Você pode estar filtrando pra ver o que você quer. Essa é o monitor, cadeira gamer, SSD, headset, mouse, teclado, enfim. O que você quer ver na promoção. Porcentagem de desconto. Se eu for em 30% de desconto, vai aparecer alguns produtos aqui selecionados pra eu poder observar. Então tem vários. Eu vou filtrar por loja, por marca, por preço, por avaliação. E poder aproveitar muito os vários produtos que estão na promoção aqui no site da Americanas. Lembrem-se que o link pra essa página também vai estar aqui na descrição do vídeo. Chegando aqui na outra página de ofertas, é a oferta pro dia das crianças. São vários brinquedos rolando com muita promoção e com cupons de desconto. Você pode aproveitar cupons de R$10, R$30, R$50 aqui no site da Americanas. Pode estar filtrando pelo tipo de brinquedo que você quer, pelas marcas. Ou estar escolhendo aqui até pelo preço qual brinquedo que você quer comprar. Então é muita coisa mesmo. Dentro dessa página tem muitas coisas, muitos filtros, muitas formas de aproveitar. Então pra você poder ler melhor sobre o link, vai estar na descrição do vídeo. Pra você acessar e ler um pouco melhor. Vou mostrar aqui como que você pode utilizar o cupom de desconto. Digamos que eu quero usar o cupom aqui de R$10 de desconto. Então eu preciso de um produto que seja acima de R$99. Então eu vou vir aqui, escolher algum produto que eu queira. Pode ser esse carrinho aqui que apareceu pra mim. Vai abrir a página do produto. Eu vou clicar aqui em comprar. E apareceu aqui então. Coloquei esse frete pra simular pra vocês. Estou falando que o frete não seria grátis. Mas como eu vou só usar ele de exemplo pra como você pode utilizar o cupom, vou estar avançando aqui. Clicar aqui em continuar então pra ir pra finalização da compra. E agora pra adicionar o cupom de desconto, eu vou vir aqui em possui cupom ou vale. E pronto, o cupom vai ser aplicado e vai ser deputado o seu pedido final. Mas ainda tem muito mais pra mostrar pra vocês. Tem mais cupom de desconto e mais promoções que eu quero mostrar pra vocês aqui no site da Americanas, tá? Então calma aí que ainda tem muito mais coisa pra mostrar. Só que antes de eu querer falar pra vocês, se inscreverem no canal, ativerem as notas que vocês derem like aqui nesse vídeo. Pra que não se enxerga no canal, fala cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Então se você gosta de comprar na internet, ou quer aprender um pouco mais sobre isso, se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. Também comenta aí de quais lotes que a gente traga promoção, ofertas e formas de ganhar e economizar dinheiro. Também comenta qualquer dúvida que você tem em relação a esse vídeo ou a qualquer outro vídeo aqui do canal. Então vamos continuar aqui. Já mostrei pra vocês então essa página de brinquedos rolando com muita promoção. Pode estar filtrando por preço, até R$99, por exemplo, pra estar aproveitando. Então eu vou mostrar uma outra parte pra cupom de desconto em vários outros produtos aqui no site da Americanas. E a página é essa aqui. Pra poder acessar esses cupons de desconto, tem que entrar pro link da descrição do vídeo. Só vai funcionar se entrar pro link da descrição do vídeo, porque é o link que ativa o cupom. Cada cupom tem uma página específica pra poder utilizar. Então eu entrei no link da descrição do vídeo, vai estar pra essa página de cupons, pra você poder aproveitar muito. Tem aqui 4 cupons de 10%, 20%, 15% em produtos variados. Eu vou clicar aqui e quero ver o produto de esporte. Vou clicar aqui em eu quero. E vai carregar a página pros produtos em que eu posso utilizar o cupom. Vou estar selecionando em qual produto que eu quero, então. Vou clicar nessa bicicleta aqui. Vai dar pra selecionar a cor que eu quero. Se eu quero azul, branco, preto. Enfim. Vou clicar na azul mesmo, vou clicar aqui em comprar. Sim, continuar. Frete eu já coloquei aqui, vou clicar aqui pra continuar. Aqui vai aparecer minhas formas de pagamento, que eu posso pagar com o AMI, o cartão de crédito, e receber R$11,99 de volta. Um cashback de R$11,99. Então, sem cupom, eu já recebo isso. E se eu pagar no boleto, eu recebo R$199,00 de desconto. No Pix também. E se eu pague na loja, também vou estar recebendo mais de R$100,00 de desconto. Mas vamos vir aqui pra eu colocar o cupom de desconto, que é Esporte10. Esporte10, aplicar. Cupom Esporte10, aplicado. R$107,00 de desconto. Então, já recebi R$107,00 de desconto. Já estou com frete grátis, porque esse desconto já tira o frete. Eu posso conseguir mais ainda pra estar tendo mais de R$200,00 de desconto se eu fizer alguma dessas formas de pagamento aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de ofertas americanas. Lembre-se de qualquer dúvida, é só vocês escreverem aqui nos comentários quem estiver atrás pra ajudar vocês.